Música Café da manhã Música Hoje é aniversário dela Deixem seus parabéns aqui nos comentários Tá gostoso? Agora estamos no ônibus E aí a gente tá rumo A gente vai primeiro no Chelsea? A gente tá indo no Chelsea, que é um estádio Do time super famoso aqui Eu esqueci de mostrar meu look, mas meu look tá muito bom Enfim, daqui a pouco eu mostro Mas é isso, vai ser super legal Depois a gente vai na London White Gente, chegamos Aqui no estádio Vamos entrando agora E aí também vem um grupo Aqui que eles, eu acho que eles vão na Argentina Enfim, o pessoal tá doido aqui Mas estamos entrando aqui no Chelsea E a gente vai entrar primeiro no museu Depois no estádio Olha gente Os meninos só entram em loucura aqui, né? Só que gostam de futebol Em geral Maneiro? Tá maneiro? Você acha legal isso? Acho muito legal Vai lá Dudu Arrasa, vamos Vai lá Dudu, arrasa, vamos Você vai acertar a cara do amor Quando o outro Mano, ninguém Que pena Nem com a mão Olha, quase acertou de trás Meu Deus, eu não acredito Vai, vai Por favor Aqui temos mais coisas do time Olha gente Tem várias coisas aqui também Aqui é toda a estrutura Olha isso Eu acho que isso aqui é antes E aqui é depois Olha o estádio, gente A gente chegou aqui Olha que legal É super grande Olha, eu queria muito pisar nessa grama Eu também queria Eu queria tocar na grama Deve ser mó legal Mas não pode Falou Brasil Obrigada A gente encontrou um moço aqui Que fala português Enfim O que ele faz aqui? Ele cuida da grama Ah, beleza Ele cuida da grama É o vlog do canal? Tô Beleza, vlog do YouTube É isso aí, gente Aqui é o lugar das entrevistas Já foi, Lu? Não Posso com alguém? Oi Gente, tem as camisas Dos jogadores Não conheço Não conheço Não sei Mas Deve ser Maneiro Agora a gente vai entrar, gente No estádio Fingindo que a gente é jogador E aí vamos gravar Gente, eu nem vi a câmera Eu nem vi a câmera Eu também nem vi Eu acho que nem vi Eu nem vi Olha onde a gente está agora Meu Deus Agora é o melhor Agora está gigante o estádio Olha isso, gente Que linda Gente, chegamos já Viemos de ônibus Chegamos aqui no centro E olha isso Eu não consigo lidar Sério Que lugar lindo Ah, o melhor é que é o ônibus da Peppa, né? Olha isso Sério, gente Vou tirar várias fotos aqui Que lugar lindo Gente, achei mó legal isso aqui, ó Eles fizeram um muro com todas as pessoas que morreram de Covid E aí colocaram os coraçõezinhos pra você escrever, tipo, o nome da pessoa o dia que ela morreu Olha que triste Muitas pessoas acharam que era o nome, tipo, do seu amor, né? Aí muitas pessoas colocaram, tipo, sei lá M mais L, sei lá Mas não era isso Mas a maioria escreveu pessoas que morreram E olha que bonitinho Ficou lindo, né? O resultado final Mas muito triste No fim, estamos aqui na frente do Big Bad E tem uma moça casando aqui também Olha isso A noiva aqui Chegamos Alantanar E agora a gente vai subir, gente Vamos entrar agora, gente Tem que se alantanar, galera E agora a gente vai subir Vão ir a subir people Sheid own Sία Sabor Sabor Oh, my God Asuto Qual a estação... A gente tá numa luta mais nesse momento Não sei, não sei Tá ficando bem A gente nem a gente usava na luta mais 15 anos, 15 anos 15 anos, 15 anos Exatamente E assim Alguém me tirou uma de uma? Tem gente Ok, cansei e vou sentar Tem um ranguinho aqui E o pessoal cantando Já tá quase tirando de novo, gente Foi muito rápido, sério O Phelps pagou Agora ele vai tirar a moedinha Vamos ver qual que vai sair Acho que não vai sair Sai uma ponte mais grande Para de falar Olha gente, ele adorou, tá quente, deixa eu ver Tá super quente Pera aí Olha que lindo, o que que é isso? Sai da igreja, pedi a ponte Ah é, que pena Agora é a vez do Dudu Ele vai escolher, já apagou? Já Foi, agora ele vai girar Vai ficar duro Gente, tá super quente Ela tá muito quente dentro Ela tá muito quente dentro Nossa, olha essa igreja O que você tá fazendo do Dudu? Uhuuu, posso sair A ponte, ó Pode ver Ai que linda, London Breeze Adorei Muito legal Gente, viemos agora no Starbucks Depois de um chapuccino Que se chama Banana Split E... É isso, todo mundo aqui tá muito calor, sério Indo embora E é isso E é isso gente, agora estamos indo para o ônibus Tchau tchau London Eye Pela última vez né, porque a gente já viu ela várias vezes É isso So when I think about it So when I think about it